Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Estefane, estou trazendo mais um vídeo para mim, olha que meu irmão, ele grava muitas coisas legais, olha, muita coisa mesmo. E hoje estou aqui para fazer mais um vídeo Rico vs Pobre, parte 45 milhões, aí eu vou precisar que vocês me gravem, e muitas coisas eu não posso dizer para vocês. Hoje eu tenho uma dança muito especial, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu não quero gravar fora de vocês, mas já deixa o seu like, clica no gostei, se inscreva no canal e bora para o vídeo, fui! Aqui estamos no mercado, aqui está umas cores de esmalte, olha aqui, olha que eu gosto. Olha aqui. Esse aqui é bem bonito, deixa eu mostrar aqui de longe, olha aqui, é bem bonito. Já acabou? Ainda não! O que você está fazendo? Gravando um vídeo! Pronto, já acabei!